Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga... O que é o dia de hoje é Fizemos uma Festa na Piscina Vazia! Tchau! Bom, gente, vocês devem estar... Quem me acompanha no story aí, quem não me acompanha no Instagram é Camila Loures, deve estar vendo aí que a piscina estava em reforma, que eu postei no story, né? O que a gente fez? A gente tirou aqui essa primeira camada que estava com os azulejos igual a esses de baixo pra colocar esses de cima aqui, certo? E aí a gente acabou tirando o vidro também que estava manchado, porque era de vidro, aí entrava lodo e tal, e não tinha como limpar. E a gente já pegou a casa sim, então a gente aproveitou que ia ter que esvaziar pra modificar e já tiramos os vidros e arrumamos o aquecedor dela, que estava estragado também. Enfim, e aí como ela ainda está vazia, a gente falou, vamos fazer uma festa na piscina, que deve ser muito legal. E não vai dar pra gente fazer uma festa mesmo, porque estamos de pandemia, mas como nós estamos todos os dias juntos, meus amigos, meus companheiros, minha família, vem pra cá, Gegê, Leidia, Lulu e Aya, mais uma festa de cinco pessoas. Tcharam! É que tipo assim, né? Quem tá animada? Não, curte se você queria estar nessa festa só. Deixa eu te perguntar uma coisa, arrumou o negócio de friozinho? O aquecedor? É? Aham. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você vai estar na câmera, Lourdes, seus três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sabe, Domingo? A Ana tá de mochila, por quê, gente? Deixa eu ver, não, gente, toda a vez que eu chego na festa, vocês sabem. Acabou a aula, né? Acabou a aula, acabou a aula. Acabou a aula. Sempre que eu chego numa festa, eu chego uma mochilinha, tem minhas coisas aqui. Deixa eu ver essas coisas que tem aqui, então, pra sua festa. Vamos ver, vamos ver, gente, as coisas vão ser úteis pra festinha dela. É. Escova de carro. Escova. O que que é isso? Ah, é que eu senti o frio, senti o frio. Sentiu o frio, bolsa. Pote, banana, nossa, várias maquiagens jogadas, né, amiga? Você não pode ficar andando assim, tinha que botar um saquinho. Não, amiga, não, mas tu vem, aí tu faz assim, você já tira e já, ó. No meio da festa. Ai, eu sei, não, gente, juro por Deus, o tanto de bicho eu já fiz isso. Ah, entendi, é só roupinha, caso você queira trocar. Não, 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 não. Sua máscarazinha. Sim, se me jogar, é sim, é corona. É, se me jogar ali na piscina e pronto. Legal demais. Um fone de ouvido, que será que é seu? Ah, esse é o meu que você pegou. Você pegou o meu? Não é, esse é o meu, esse é da minha mãe. Ah, tá bom. O que tá faltando é o meu, é o meu, meu. Eles acabaram de brigar aqui, ó, por causa de um fone de ouvido, cara, eu jura que é dela. O G.A. roubou meu fone de ouvido. Enfim, galera, enfim, muito legal sua mochila, amiga, muito útil, muito útil. Me ajuda só a colocar aqui de volta. Tudo bem, tudo bem. Então agora, nós vamos organizar a nossa festa, porque uma festa tem que ter o quê? Festa. Comida. Som, 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 som. Som, som. Som, som. Som, som. Luz, e eu acho que talvez uma mesinha com umas cadeirinhas, ah, não, já tem lá. Luz é meu nome, Luiz. Só que a gente tá em cinco, a gente tem quatro cadeiras. Você fica por conta do, da música, da música, beleza? Não, não, véi. Ser Luiz é com você? Não, não, não. Não, é com essa. Ah, tá. Com e se bebes, som, 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 som. Tu, nós três, com e se bebes. Vambora, 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 vambora. Quem vai cuidar da decoração? Amigo, com e se bebes é muita coisa. Tem bebida, tem comida de sal, tem comida de doce. É. Eu não vou em festa em decoração. Vai em decoração, a gente faz tudo junto. Eu tenho. Pode ser? Nossa, você também vacilou, ao invés de deixar caladinho a decoração, né? Eu já dei embora. Acho que ia amadouro. Ele vai cuidar da luz, iluminação. Eu acho que ele podia pegar a metadeiração, mas é luz em decoração. É, eu acho que você poderia cuidar da sua vida. Luz é da metadeiração. Na sua vez, na sua vez, você faz, né? Vambora, então. Vambora. Vamos começar a produzir a nossa festinha. Mas antes, deixa o seu like se inscreve. Já falou. Trollagem, galera, acabei de trollar. Trollou, 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 João. Trollou. Vambora. Eu vou dar aqui uma varrida. Olha, gente, a Mariana tá passando um rodo na festa. Passou um rodo. Passou um rodo. Mas a gente não tinha que limpar a piscina depois da festa? Porque geralmente suja, né, na festa. Amigo, ninguém pediu você varrer. Você que tá varrendo você também. Ah, mas eu varri pra gente fazer umas potinhas. Então pronto, você já teve a sua resposta. Vamos embora. Vai lá, Lu. 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 Ah. Yes. Ó, já tô aqui com essas duas iluminações. E eu esqueci o nome disso aqui, mas é de LED. Parleds. Sabe como que eu lembrei? Falando o nome LED. Lembrei parleds. Não, mentira. O vassalim cochichando teu ouvido. E aí eu achei isso aqui lá também, chuva de ouro, que eu acho que combina com festa. Mas é mais ano novo. Mas é festa, né? Então como a gente tá aí só nós, assim, a gente tem que aproveitar os mínimos detalhes. Já vou posicionar lá. Ó, gente, seguinte. Eu vou começar aqui procurando o que temos, né? Porque, ó... Temos aqui... Doce. Doce, pronto. Você ia sair do de mim? Nossa, a Silvia tava passando rodo. Ah, eu tava passando rodo. É o seguinte. A gente vai fazer então. Vamos enrolar uns docinhos. Vamos enrolar uns docinhos. Eu acho que... Você acha que compensa fazer brigadeiro? Pipoca. Salgadinho. Eu acho que uns sanduichinhos naturais. Ai, eu amo. Nossa, eu acho... É mais tua vibe, né? Não, minha vibe. Eu quero fazer uns sanduichos. Suco refrigerante. Que mais? Copinho colorido, taça, sei lá. Legal. Gosto. Gosto dessa vibe. Mãos a obra? Mãos a obra. Mãos a obra. Toma aí. Pera, a gente teve meio que uma ideia aqui. Eu tive uma ideia e falei com ele. Falei com ele e ele abraçou uma ideia. A ideia é a gente... A gente não falou com ninguém. A gente vai pegar essas coisas aqui no Orva da Câmara. Pra quem não sabe. Não tem Instagram dela. É novo. E a gente vai colocar ali embaixo, pra dar um toque a mais. Tá ligado? Nossa. Tô errado. Eu não sei que ela... Achei ruim na hora, hein? Não tem como. Não tem erro. Você vai descer e eu te entrego. Glendinha tá aqui fritando uns kibis. Já liguei fogão. Tô aqui fazendo salgadinho pra gente. Ah, ela não tira a mochila das costas. Não, não. Eu tô fazendo pipoca. E tá fazendo pipoca. Eu tô fazendo pipoquinha pra gente, né, gente? Que é super uma vibe de festa, velho. Muito bom. E eu vou enrolar os doces. Olha que coisa... Tirou a mochila? Ai, que chique. Tá pesando. Tô pesando. Olha aqui as pipoquinhas dela. Pipoquinha! Que delícia! Ó, eu fiz meus docinhos. Que delícia! Nossa, gente. Rosinha no fundo. Eu tô doida querendo cobechar. Eu também tô doida. Eu tô olhando assim. Glendinha fez kibe. Olha só o kibe. E o sanduíche que vocês falaram. Não, não é vibes. Vibes. Tá aí somente pra vocês. É, até que ele ficou lindo, né? É sobre. O que mais que falta, então, gente? Bebidas. Bebidas. Mais doce? Mais bala? Chips também. A gente pode com uns tiragostinhos. Então vambora. Vamos continuar aqui. Tá legal, mas tá pouco. Mano, olha como é que ficou. Ai, ficou chique, hein? Quero ver a reação das meninas. Aqui é da luz. Quero ver a reação das meninas. Tem que tirar a escada ainda mais. Ficou top. Agora vou buscar a caixa de som. Então, galera. Botei minha mochila de novo. Porque... Ai, sem ela não sou ninguém. Aí, ó. Tô aqui na dispensa. Por quê? Sim. Essa dispensa é um lugar mágico. É o país das maravilhas, gente. Tô tentando tudo gostoso aqui. E aí, vamos lá, né? Vamos ver o que tem pra gente, pra hoje. Ou, eu acho que uns chips são extremamente válidos, tá? Porque festinho com chips. Tudo de bom. Cadê? Ah, achei isso, ó. Gente, tem vários chips aqui. Bem gostoso. Vou pegar uns aqui. Vou escolher uns. Enfim. Bala, gente. Tem que ter bala pra mim. Se não tiver bala, pra mim não é festa de verdade. Não é. Nossa! Os chicletinhos! Nossa! Eu curto muito essa vibe. Gente! Não. É que não tem suspiro, não. Eu não acredito! Que delícia! Gente, eu sou apaixonada com suspiro. Nossa! Muito, muito, muito. Enfim, é isso. Vou pegar... Olha, ó. Umas balinhas. Que delícia! Olha, Jax! Olha, Jax! Eu tô... Tu tá demorando, né? Eu vou pegar o suco pra fazer. Tô mostrando. Eu suspiro. Que delícia! Eu acho que a gente... Gente, eu vim pegar a caixa de som. Eu ia pegar uma JBL. Tipo, normal, tá ligado? Menorzinha. Só que eu tô procurando... Não, aqui tá escuro. Não tá aqui. Eu tô procurando, velho. A gente tem uma caixa de som, tipo... Dessa altura, assim. Que a gente sempre usa ela. Que ela é bem alta. Que eu vou pegar ela. Não vou pegar aquela JBL pequena, não. Vou pegar uma caixa bem grande. Pra festa ficar, né? Eu sou maneiro, tá ligado? Achei a caixa. Era essa que eu tava procurando. Ela é JBL também. Nem sabia. E ela é grandona, entendeu? Não é igual aquelas que põe de lado. Então, eu vou levar ela agora. Não dá pra eu filmar pra vocês eu levando. Porque é pesado. Daqui a pouco tamo aí. Ó, tá aqui então o suco feito. A Ayla colocou os chips e a balinha aqui. Pronto. A Glendinha pegou aqui, ó. Taças. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tá pegando. Eu acho que o que a gente pode... Tá comendo? Eu acho que o que a gente pode estar começando a fazer é o quê? Montando lá. Porque aí a gente vai sentindo falta. A gente vai vendo o que tá fazendo falta, entendeu? Bora, então? Pra hora da piscina. É. Eu não sei se eu gostei, né? Joga a luz aqui pra vocês, tá? Parabéns, meninas. Gostou? Deixa eu ir lá colocar. Eu acho que festa. 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 Não tem esse sofá assim. Tem de plástico. É noite com os amigos. É noite com os amigos. É noite com os amigos. A gente tá numa festa. Eu falei pra você, Luiz, que não era... Eu não participei. Não, tudo bem. A gente achou decoração com você. Se saiu isso, a gente só tem que aguentar. As comidas vocês vão amar. Você não quebrou as taças não, né? Ai, não. Não, mãe. Não, não. Não, né? Essas aqui tão sem pé por quê? Você bebe como? Não. Como que você deixa isso aqui em pé? Ai, a gente bebe como? E fica na mão pra sempre. Não, mas isso aqui guarda no bolso. Assim. Ai, legal. Isso assim. E tu queres tomar... Só trancistas vão tomar. Você vê que o equilíbrio eu não tenho, né? O equilíbrio eu não tenho. Ai, não faz. Olha, que legal que você pegou isso. Isso é legal. Já começou? Já pode saltar? Só na comida, só digo isso. Não, tá muito legal. Ó, gente. A gente fez uma aqui com o tom verde mais escuro, com bebidas. Temos champanhe, tá? Suquinho. Mas vai ter mais natal. Olha o refrigerante, hein? Tá lá. Tem que ir lá pegar. Aí tem refrigerante, suco, champanhe. Aí nas comidinhas. Nossa, tá muito bom. Só que doce. Só tem dois. Olha, docinho e bala. Vocês acham que precisa de mais? Acho que não, né? Chegou, chegou. Porque olha, ele não tá comendo chocolate. Ele não tá comendo chocolate. Só a gente. Só a gente, é. Ah, não. Eu vou comer, ó. Ah, é, né? Meu Deus, mas estragou mesmo. Estragou, ela quebrou. Não começou a festa. Para de mexer. Que horas que começa essa festa. Não começou. Bom, eu vi que vocês jogaram o sofazinho pro lado de lá. Eu achei que ficou melhor. Lá ficou melhor. E aqui é a pista de dança. Aqui é a pista de dança. Cadê o som? O som tá ali. Cadê? Não, pera. O som era ele que era o responsável? Eu já liguei o som, minha filha. Tá aqui. Hum, entendi. Então tá bom. Viu, querido? Tá bom. Tá bom. Ó, tá aqui o som. Agora o negócio que eu quero saber é o seguinte. O que que ali em cima vai ser? Vai ser o camarote. Porque aqui tá uma área de jogos, né? Inclusive, olha que uno lindo, gente. Nós vamos abrir pra mostrar depois. Camarote! Eu falei, cara. Falei, cara. Falei. Show. 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 Eu e Luiz. Bate. Calma, você é cantora. Eu também só cantou. Não. Não, Jean, não. Canta aí. Ela é que eu vim com a amiga. Ela me chama. Que é meu tipo e fala que é minha fã. Deixa pra hora da festa. Tá. Foi que você errou a música? Não. É porque tem uma palavra na música que... Ai, você acorda nu, velho. Inteligenta. Parabéns. Nossa festa está pronta! Bom, temos aqui então os comes e berries, né? Nossa, pelo meu amor. Aí, ó. Tá vendo? Temos máquina de fumaça. Arrasou, Luiz. Arrasou. Tem mais certeza aí. Foi a máquina de fumaça, animulações e aquelas cadeirinhas que eu trouxe. Ah, tá. Entendi. Isso aqui, né? Entendi, entendi. Gente, ei. Bota o som pra gente, meu amor. Percebi que vocês colocaram aqui, ó. Pra gente fazer tiktok no meio da festa. Legal. Que? Ela joga, ela joga, ela joga só de cima. Vem dançar pros pessoal, Bojan. Vai, gente. Vai, vai. Não, um dia. Ah, eles sabem. Fala aí que agora é festa. Tem que respeitar. Pra começar a festa, pra começar a festa. Pra começar a festa, vai. Eu quero uma vantagem regressiva, tá? Uma, três, dois, um. Coisa boa. Temos aqui, ó. Temos aqui em cima. Algumas coisas também. Aquela, sabe, festa de 15 anos que você bota? Ah, eu quero. Ó, vem com a gente. Vem com a gente. Tem aqui, ó. Uns óculos, uma vibe assim, sabe? Uma vibe. Festinha. Nossa, eu como amei. Aqui tem uma vibe cowboy. O meu tem uma vibe sereio? O que é o meu? Amiga, o seu tá meio carnavalesca. Carnavalesca. Na tela da TV, no meio desse povo. O quê? A gente vai se ver no YouTube. Bom, vamos então para o Côme de Verdes, que é o melhor de uma festa, gente. Olha. Gente, eu tô esperando esse momento ansiosa. Que delícia. Que delícia. Que delícia, que delícia. Eu também. Quando a Glenda tava fritando esse kiwi aqui, ó. Que delícia. Eu falei. Em amendo. Que é esse shampoo? Vamos abrir? Abre. Vamos abrir? Pode. Vou pegar minha voz. Posso abrir? Pode, vai. Quer fazer merda? Respeita, Camila. Eu, sabe, sou o rei do camarote. Ah, então vou abrir lá. Vou subir aqui, meu camarote. Se posicione. Vocês querem muito pro camarote? Aí todo mundo vai pegar uma passinha assim. Juntem e você vai jogar, tá? Você vai molhar todo mundo do seu camarote. Faça assim quando eu tô nos camarotes, tá ligado? É? E quantos você já fez isso? Nunca. Não é assim não, sabe? Olha o olivãozinho, tem. Olha que do chico. Olha só a coisa assim. Que beleza, que beleza, hein galera. Que beleza. Eu quero, mas eu quero ver o champanhe dele ali, ó. Eu também quero. Vai. Você tem que dar uma jutadinha antes. Se não é você. Olha o passarinho. E a acumulação? Vai. Não, mano, que flopada. Não, que flopada. Não, você faz assim nos camarotes, velho? Os flop, meu pai. Diz ele que é assim, velho. É porque vocês não prepararam as taças. É, eu trepi. Eu já preparo isso. As três. As três. A gente não tá todo. Vai, vai. 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 E cadê? Cadê o... Ele não balançou. Ele não balançou, não. Ele não balançou esse lê. Balançar, é verdade. Você vê que balança e joga tudo assim. Eu sei. Uhul. É ela. Ela morre. Por isso que agora a gente vai fazer... E aí, galera? Uma vibe. Peça geralmente tem verdade ou consequência. Aham. Nós vamos ter que jogar o nosso Uno. Uhum. Novo. Uma coisa que eu vi, que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu tô de cara. Eu tô muito feliz. O quê? Eu tô muito... Eu vou lá agora. Eu vou parar de comer pra ela mostrar pra vocês. Porque é incrível. A coisa legal que eu tenho que contar é que... Olha isso daqui. Gleta! Que veio desse Uno. Não, não fala. Eu amo. Regras! Eu nunca achei uma obra tão feliz com uma regras. Cara, senhoras. Galera, hoje é um dia da gente descobrir muitas coisas. Quando joga o nove, tem que bater a mão. Não, olha. Quando joga o sete, tem que ficar em silêncio até o próximo sete vir. Eu sou muito confuso nesse jogo, gente. Não, eu não sei. É uma regra. E olha esse Uno. Que coisa espetacular. Ele é preto. Olha isso daqui. Olha ele. Nossa, mas é difícil de abrir isso, né? É que tem uma coisa do lado, amiga. Aqui, ó. Tem uma coisa do lado. Aqui, ó. A gente tá muito perto também. A música de fundo. Nós estamos na área externa. A música de fundo. É verdade. A gente ir pra área. A gente respirar. Oi. Oi. Eu te acho uma pessoa incrível. Por isso eu tô te escrevendo nesse livro. Já viu? Você já reparou em todas as fotos? Eu dou like. Você é tão incrível. Ai! Veneno de cobre é suco. Tá aqui, tá aqui. Abre, eu abri. Não sobe, abre. Não veneno de cobre é suco. Não veneno de cobre é suco, né, mãe? Aí, ó. Foi, mãe. Agora é sério, gente. Agora é sério. A gente vai fazer uma cena aqui agora que vocês vão se identificar, tá bom? Ó, só queria acabar de mostrar o Uno. Que lindo. Porque esse aqui é verde e azul. Sério, esse Uno é maravilhoso. Ele é bem suco, gente. Que coisa mais linda. É só o Uno é clássico. Vermelho. Gente, amarelo. Coisa linda, coisa linda. Nós vamos jogar. Mas antes, agora a gente tem que mostrar como que vão ser as festas pós pandemia. Né? Ai. Então, por favor, coloca uma música pra mim. É assim, ó. Vai. Quem tá rindo? Quem tá rindo? Calma, calma que vocês vão entender. Calma que vocês vão entender. Você já pegou? Já pegou? Calma. É a dança? Calma, 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 calma. Calma, gente. Calma. Tá chegando, calma. Tá bom, beleza. Um, dois, três e vai. É que a gente só sabe... Nilson, Nilson, pare de chorar e eu tô te implorando. É isso, entendeu? Eu achei incrível. Ele que entrou no meio do seu, do Luiz. Eu vou. Vocês aceitam? Não, eu deixo, eu deixo, eu deixo. Menino, eu aceito, menino. Então, você caça uma pra ser seu amigo. Oh! Tô de nada cuidado pra você. Então, Beli. Beli, você caça... Ele falou, então, Beli, caça alguém pra ser seu amigo. É, Beli mesmo, galera. Quem vai querer um docinhozinho? Eu me coloquei. Eu vou terminar meus brincones. Eu vou terminar meus brincones, mas eu vou deixar separado aqui. Um docinho? Vou pegar um. Docinho, não? Cadê sua água de cobra? Não, mas meu veneno de cobra, ela já bebe tudo. Meu veneno de cobra. Bom, agora a gente vai curtir mais a festa. Vamos jogar, vamos dançar. Sabe o que eu vou fazer? Vou tocar um violão pra vocês. Ah, pronto. Hoje, à noite. Gente, ele... Agora, é sério. O Luiz, ele... Sempre que a gente sai, ele fala, vou tocar violão pra vocês. E aí ele fala, peraí uma música. E a música que ele toca é essa aqui, ó. Olha, o limite, galera. Não, eu quero o Street 14. Street 14. E aí? Vai, é? Quem tá quer? Quem tá quer? A docia, a magia, a lua com desemunha. A luz de vela, chama a luz de vela. De luz de vela? A luz de vela. A luz de vela, chama a luz de vela. Vai lá, faz seu show, faz seu show, faz seu show. Você toca, você toca. Nem gênicórdia. Nem gênicórdia. Nem gênicórdia. Nem gênicórdia. Vai, a gente tá aqui. Vou pegar a iluminação aqui pra ser um pedestal. Lindo! Pode ir. Pode ir. Pode, vai. O que é melhor pra gente. O que é o que? Uma mais romântica? Eu não tô te vendo, amiga. Eu não tô. Quebrou o produto! Quebra! 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 24! 24! Vai, galera! Clopou o show, clopou! Clopou! Bom, gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o seu vídeo, não é dica só para não perderem o vídeo. Se perder, vou passar a barata na camela no olho, você tem uns 3 vídeos por dia. Vem dia, 4 horas, 7 minutos! Sabe, Lindo? E aí? Quero saber o que você achou sobre essa festa dentro da piscina. Gostei. Muito inovadora, eu diria. Essa é a palavra. Inovadora. Eu amei. Achei tudo de bom. Eu amei. Amei a vibe. Eu também. Amei também. Se eu não... Pior aposta da minha opinião. Tá. Porque amei a vibe, assim, bem... Bem... Tipo... Entendeu isso. Você viu o melhor cantinho do beijo? Oh! Que legal! É o máximo! Nossa, mas isso não tem nada de escondido, né, menina? Não tem nada de escondido. A peça inteira aqui, ó. As pessoas ali... Bom, enfim, gente, foi essa nossa festinha. Eu adorei. Assim, tem indícios molhados no chão, né? É de piscina. Então, isso me incomodou um pouco, porque eu tava com um sapato de pelinho. Ah! Ele tá todo encharcado. Eu me senti também um pouco quando eu dancei também. Mas, mas, mas... Adorei. De resto, gostei muito do fato de você ter uma festa com meia parede. É. E o resto livre. Isso é gostoso. A vibe é muito boa. Exatamente. Parece que a gente tá, assim, no curral, né? Que isso? Curral que você faz, velho? Olha as comparações do cara, velho. O cara compara uma piscina vazia com um curral, velho. Ai, gente, eu não vi se que você tem... É quase a mesma coisa, gente. Não, parece que a gente tá naquelas piscinas dos Estados Unidos. Que faz esquiqueando de skate. Ah, claro. Aquelas pistas assim. Agora um curral, galera. Pô, estamos chamando de classe. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentei o que vocês acharam. Se vocês queriam vir na nossa festinha aqui dentro da piscina vazia. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!